Eu creio que Deus tudo pode, eu creio no poder da oração Eu creio em Nossa Senhora e no poder da sua intercessão Eu creio no Deus de promessas, Deus de cura e libertação Eu creio na vitória da cruz, que tudo posso com Maria e Jesus Eu quero ser curado, eu quero ser curado E pelas mãos de Maria, viver a graça e a alegria De ser curado e libertado